Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, bem-vindos ao canal Vitor Por Deus do YouTube, que é o nosso canal que tem 1.460 seguidores, não sei o que, e tem mais o Hotel da Loucura online, no Facebook e tal, então saudar os nossos espectadores e os nossos seguidores na internet, e hoje nós temos um convidado muito especial no nosso diálogo aqui virtual, que a gente está descobrindo como é que faz, que é o Carlos Alberto Murtê, que é de Belo Horizonte, está em Belo Horizonte, não é, Carlos? É uma região metropolitana de Belo Horizonte, sim. E o Carlos é biólogo, é epistemólogo, é uma pessoa que dedicou a vida inteira dele a biologia, a ecologia, a educação, a estudar como que o conhecimento é importante na vida das pessoas, de como o conhecimento ajuda a gente a viver mais ou viver menos, com essa questão da compreensão da biologia, e é uma pessoa que me apresentou, foi quem me apresentou foi o profissional São Vaz, que foi o meu grande mestre, e que o Carlos tem um trabalho particularmente interessante sobre a natureza do conhecimento científico, quer dizer, como que o conhecimento se processa, e que é essa coisa da epistemologia. Então, Carlos, bem-vindo, e que você quisesse apresentar aí para o nosso público, para que as pessoas te conheçam. Ô, Vitor, é um grande prazer estar aqui com você, e especialmente estar aqui como admirador de todo o seu trabalho, de toda a sua trajetória, que é um trabalho bastante inovador, que olha para a saúde mental por uma perspectiva bastante diferente e pensa a saúde de uma forma diferente. Eu acho que a gente está precisando, na contemporaneidade, quando a gente está vendo hoje esse problema que a gente está vivendo como um todo, eu acho que a gente precisa revisitar todos os nossos estilos de pensamento, porque a forma com que nós construímos o nosso estilo de pensamento para poder pensar educação, saúde, ela me parece um tanto quanto que tem contribuído de uma forma profunda, inclusive, na geração desses problemas que nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo uma consequência de um estilo de pensamento educacional, um estilo de pensamento de saúde que temos construído ao longo do tempo. e a gente refletir sobre as nossas experiências, sobre as nossas práticas, sobre os nossos modelos educacionais e, especialmente, sobre a forma com que a gente dialoga sobre isso, eu acho que é um momento extremamente importante que pode ser transformador nessa transição. Eu sou... Hoje, apesar de eu ter estudado biologia o tempo todo, eu acho que a biologia está no fundo de tudo que eu venho dizendo, venho falando, venho trabalhando, hoje eu trabalho com educação e educação e aprendizagem ativa, eu trabalho muito com essa ideia da aprendizagem, como é que as pessoas aprendem e como é que a gente construiu os nossos modelos de aprendizagem, e como é que a gente tem feito equívocos nos nossos modelos de aprendizagem, pensando em transmissão, em instrução, uma aprendizagem muito verticalizada, e como é que a gente pode conseguir novas formas de construir uma sociedade na medida que nós aprendamos uns com outros, que a gente construa redes de aprendizagem consistentes a partir de conhecimentos fundamentados, referendados e, especialmente, dialogados. Eu acho que essa é a conexão que aparece entre a gente e acho que a gente tem uma confluência do Nelson Vaz, que é fundamentalmente uma pessoa que a gente tem como uma referência profunda em termos epistemológicos nesse país e como referência comum de nós dois. É um prazer estar aqui. Muito bom, que bom. Você já usou uma palavra aí que eu acho que é uma palavra super interessante, que é estilo de pensamento. Quer dizer, essa expressão é do Fleck, é uma expressão desse Ludwig Fleck, que você dedicou sua tese de doutoramento e dedica sua carreira a estudar esse grande cientista, esse grande epistemólogo que foi ele na Polônia. Então, explica para a gente o que é estilo de pensamento e quem foi o Ludwig Fleck? O Fleck, na verdade, eu encontrei com o Fleck, eu venho há muitos anos estudando esses novos fundamentos epistemológicos da teoria da complexidade e o Fleck foi uma feliz coincidência de ter encontrado com aquele que foi o meu orientador de doutorado. Inclusive, foi na Fundação Dom Cabral, a gente encontrou e a gente fez uma... Ele vinha estudando o estilo de pensamento de lá e aí o que acontece? E aí a gente encontrou muita sinergia nessa forma de pensar como é que o conhecimento se transforma. E, desde lá, eu tenho apoiado as minhas propostas educacionais, o meu trabalho educacional, muito nessa fundamentação dessa teoria da complexidade, em especial Maturana e Fleck, que tem me ajudado muito a refletir, porque a gente tem trabalhado muito com grupos de diálogos. Ou seja, uma aprendizagem ativa que é dialógica. E aí o que acontece? Qual é a ideia do Fleck? O Fleck tem uma contribuição tão vigorosa, porque lá em 1935, quando ele propôs escrever um livro que se chama Gênesis e Desenvolvimento de um Fato Científico, ele foi completamente ignorado pela comunidade científica. E ele passou 35 anos completamente... Ele era um cara da bancada de laboratório, o cara teve produções de altíssima qualidade em termos científicos, só que os seus pensamentos epistemológicos, eles ficaram na borda. E aí o que acontece? 35 anos depois, talvez hoje a maior referência desse pensamento científico contemporâneo em termos de divulgação científica, que foi o Thomas Kuhn, quando escreveu o seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. O Kuhn citou num prefácio dele lá a presença do Fleck, que o Fleck talvez tenha sido uma das inspirações dele. E quer dizer, quando a gente fala do Fleck, para a gente entender o Fleck, é importante a gente entender essa ideia dos paradigmas do Kuhn. Porque o Kuhn trouxe essa ideia de novos paradigmas. E quando o Kuhn traz isso, ele traz para uma sociedade muito receptiva a essa ideia de que existe uma revolução na questão do conhecimento. E de que o conhecimento é revolucionário, que existe uma incomensurabilidade entre o que já existia em termos de conhecimento e que a gente dá saltos revolucionários para que a gente alcance um novo patamar científico. E que os diferentes paradigmas são aparentemente incomensuráveis, não dialogam, ou seja, não é possível dialogar entre essas duas percepções. E aí o que acontece? Isso ficou tão receptível, ou seja, foi tão fácil de se receber isso, porque a gente vive numa sociedade aparentemente polarizada, dicotômica. Então, é muito fácil eu olhar para o outro e dizer, olha, você está num outro paradigma, viu? O paradigma certo é o meu. Esse é o meu, isso que é o ideal, o paradigma adequado. Você ainda está num paradigma antigo, você está num velho paradigma. Então, o que acontece? Acontece que esse modelo que o Kuhn trouxe, cantou nos ouvidos de uma sociedade extremamente polarizada há muito tempo. E a gente tem quantas e quantas têm sido as nossas percepções dicotomizadas, polarizadas. E aí a gente achou um artifício muito interessante para poder dizer que o meu é melhor. Opa, estou num paradigma muito mais legal. E o que acontece? Acontece que quando o Kuhn escreveu tudo isso, 30 anos depois do que o Fleck, aí ele ascendeu isso para a comunidade de pensadores que pensam a história da ciência, a historiografia da ciência. E aí começou a entender, começou a ler o Fleck. E aí descobriu que o Fleck falava coisas sensacionais, genuínas. E o Fleck tem uma pegada diferente dessa ideia polarizada. O Fleck, ele não fala em revolução do conhecimento, não fala em revolução da ciência. Ele fala num aspecto evolucionário. E aí quando você pensa num aspecto evolucionário da ciência, você começa a pensar nas possibilidades de convergência, nas possibilidades de integração e de conexão para que a gente possa construir novos caminhos. e, claro, que a gente tem diferenças de estilos de pensamento que, por vezes, cegam as pessoas que têm um estilo de pensamento, cegam as pessoas para poder ouvir. O Fleck sempre disse isso. Mas o Fleck apresenta uma brecha para a gente que é uma brecha de como é que a gente pode alterar os nossos estilos de pensamento, especialmente pelas experiências. Como é que a gente vive novas experiências e novas experiências e novas abordagens que nos possibilitam viver, pela vivência das novas experiências, a gente encontrar outras concepções. E isso tem sido muito vivo para mim nas minhas experiências educacionais, que são, hoje, integralmente experiências dialógicas. A gente tem trabalhado em vários projetos que são projetos onde a gente apresenta contextos e esses contextos são diferentes percepções que as pessoas têm desses contextos. E esses contextos, como é que as pessoas narram esses contextos? Como é que elas têm as narrativas dessas pessoas? Elas não estão dizendo respeito à realidade que está lá fora, a alguma coisa que está pronta lá fora e que elas estão descrevendo de uma forma adequada, como se elas estivessem representando algo que está lá fora. Elas estão, na verdade, contando a sua própria história. Elas estão falando de si mesmas. Elas estão reconhecendo o percurso que elas aprenderam a olhar para o objeto. Elas não estão olhando para o objeto, elas estão olhando para a sua história de aprendizagem para o objeto, para as suas emoções na relação com aquele objeto que está lá fora. E quando a gente começa a ouvir isso das pessoas de forma integrada, interdisciplinar, transdisciplinar, estruturada sobre contextos relevantes, e aí as pessoas começam a pensar, identificar problemas semelhantes, começam a falar das próprias experiências, começam a viver e viver de forma conjugada as experiências, essas pessoas começam a entrar em sobressalto. É uma questão bastante arrebatadora. Ou seja, o que está acontecendo que o meu estilo de pensamento não consegue resolver de forma efetiva aquilo que eu via como clarividente? Porque eu começo a ouvir as experiências de outras pessoas e essas pessoas começam a me mostrar novas possibilidades. É aí que a gente começa a visitar uma coisa que é fundamental nesse processo, que a gente sai de uma linha completamente assim, do achismo, de uma percepção apenas empírica, e que a gente começa a achar caminhos de investigação compartilhada e começa a nos dedicarmos a pessoas que vêm fundamentalmente se dedicando àqueles contextos e começam a municiar aqueles contextos e aí a gente começa a ver que existem inúmeras formas de tomar decisões compartilhadas. E a ideia de tomar decisões compartilhadas é hoje uma grande... que talvez seja um segredo na nossa sociedade, mas que é a grande sacada. Ou seja, o pessoal da Finlândia, o Engelsson, tem trabalhado com a ideia de tomada de decisão de forma compartilhada e dialógica que nos mostra de forma vigorosa o que é que nós precisamos de fazer coletivamente para poder compreender o contexto de uma forma transdisciplinar e tomar as melhores decisões nas zonas de incerteza. Então, eu acho que me prolonguei demais porque eu acho que é um assunto complexo que a gente vai fazendo conexões umas com as outras e acaba chegando... Justamente você já falando... O pensamento é essa. Construir... É muito bom, é muito bom. Justamente falando do Fleck, com essa ideia de estilo de pensamento que é uma expressão tão boa e aí você já vai falando dessa coisa de que a gente tem que trabalhar a nossa relação, a nossa relação de diálogo, a nossa relação de compartilhamento. E aí também me soa o Maturana, que você justamente teve essa visão de que esse autor também, nosso contemporâneo, que está vivo, ele tem uma complementaridade aí, tem um diálogo que é muito importante. Eu estava falando isso com o Nelson. Eu falei, Nelson, o Fleck falou um monte de coisa que nós estamos falando agora, estudando a sífilis, estudando os exageros. esse momento que nós estamos vivendo, é um momento Fleckiano, um momento que parece uma sífilis. Então, a gente está nisso. E aí, como é que você descobriu esse vínculo com o Maturana? Deixa eu abrir a porta para a gata sair aqui. Mas, fala do Maturana. Como é que você entrou no Maturana? É, quando a gente vai vendo o Fleck, a gente vai vendo assim, o cara está discutindo, a sífilis parece que ele está discutindo tudo que a gente está vivendo agora. Ou seja, ele começa a falar da sífilis e ele falando assim, olha, de como é que a gente olha para a doença, de como é que a gente... E aí, ele vai tendo sacadas extremamente originais e tal. E essa conexão do Fleck com o Maturana, eu acho que, na verdade, eu venho há muito mais tempo estudando Maturana, né? E aí, o Fleck, eu acho que ele é um cara que ele traz uma sistematização que eu, ao meu ver, foi o que eu tentei apresentar na minha investigação de doutoramento, é que eu acho que eles têm uma complementaridade muito vigorosa. Porque Maturana, eu, para mim, é a grande expressão, ou seja, epistemológica contemporânea e acho que, assim, eu tenho lido muitas pessoas no desenvolvimento da ciência e não tenho visto quase paralelos com a profundidade que ele chega em pensar a biologia do conhecer, né? Que eu acho que é um negócio fundamental. E quando o Maturana constrói toda a sua percepção, ele fala dos mecanismos. Então, o que acontece? Fleck, ele teve inúmeras sacadas na bancada de laboratório, na convivência com seus pares, na interação, ou seja, nas investigações e tudo. O Maturana, ele dá dois passos para trás, eu acho que ele pensa muito, ele construiu isso e tem uma rede que vem se ampliando, o próprio Nelson Vasco, o Varela, o Podós, são pessoas que hoje têm essa profundidade, que têm entendido os mecanismos pelos quais a gente precisa de compreender como é que a aprendizagem acontece, como é que são os nossos processos adaptativos, a entender biologicamente que não existe uma realidade externa ao observador que ela é captada e representada externamente e que a gente tem que se aproximar dessa realidade para a gente encontrar um jeito ideal de pensar. Nada que a gente vê externamente, ela pode ser distinta do olhar do observador. E o que, na verdade, todos os processos dialógicos que a gente vive, eles estão muito interconectados com o olhar do observador. Ou seja, o que a gente faz é uns irmos iluminando os pontos cegos dos outros e aí a gente deixando emergir novas realidades na linguagem. Então, essa confluência que existe da linguagem entre o Fleck e entre o Maturana, eu acho que ela talvez seja a transversalidade mais consistente que existe entre esses dois autores. e porque a gente fala da linguagem, porque nada existe para além da linguagem. Tudo que a gente está vendo, todas as imagens, todo o objeto que a gente percebe, a gente tem uma concepção e que a gente expressa a partir da nossa história, a partir das nossas emoções na linguagem. E a gente, integrando na linguagem, a gente vê emergir novas realidades. E isso, Maturana explica pelos mecanismos como isso se processa e o Fleck tem uma quantidade, um repertório gigantesco de percepções e de experiências que nos dão evidências de que a ciência se desenvolve pela iluminação mútua dos pontos cegos e aí a gente começa a alterar os nossos estilos de pensamento pela experiência. Então, eu acho que é aí que faz essa... E isso, para mim, é uma delícia trabalhar com isso, porque você pensa que isso profundamente transforma a educação. Porque aí você... Ou seja, eu tenho trabalhado com alguns jovens e tudo e a gente vai começar a discutir um caso. Não, mas eu estou fazendo errado. Espera aí. Vamos pensar que o erro, ele é a sua hipótese. Vamos tentar... Vamos olhar para o erro. Vamos olhar primeiro porque é a sua hipótese. E a sua hipótese... Como é que a gente constrói em cima da sua hipótese? E aí, quando a gente começa a integrar hipótese, por mais equivocadas que pareçam algumas hipóteses, elas são fundamentais para iluminar o ponto cego do outro e ajudar a construção e a gente vai chegando. Então, fazer sistemas dialógicos a partir dessas duas perspectivas é construir um processo de integração de hipóteses e fortalecimento de hipóteses e investigações que vão, de alguma forma, favorecer, essencialmente, as tomadas de decisão. Não é uma realidade que vai ficar pronta. É assim, como é que nós vamos decidir? O que é que nós vamos fazer junto, como sociedade, como comunidade? E aí, a gente precisa conversar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É, exato. É a promoção de saúde mental, né? Que é uma coisa que muita gente fala, mas ninguém consegue fazer. E essa coisa que você estava falando, justamente desse insight do Maturana, do Fleck, sobre a questão da ciência, da linguagem, né? De como a ciência é também uma criação da linguagem e tal. Me voltou também, eu tenho me voltado muito aqui o espírito do Marshall McLuhan, né? Que ele fala the medium is the message, né? Quer dizer, a linguagem é a mensagem, a mensagem é a linguagem e o meio é a mensagem, o meio é a mensagem, tudo é misturado, é uma coisa só, né? E que você tem que estar atento a cada momento para não machucar, não traumatizar, não se traumatizar nessas relações. Então, essa coisa que nós estamos vivendo, aí eu acabei de atender uma paciente agora com crise de paciente, com uma paciente nova que pediu socorro com crise de pânico. Mas o discurso da paciente era exatamente o discurso da mídia, entende? Quer dizer, se esse discurso entra na cabeça de uma pessoa, dá síndrome de pânico, é óbvio, quem não vai dar, né? Quer dizer, se você vai embarcando ali naquela rede de conversações, né? Que vai mudando a tua biologia, que vai mudando o teu estado emocional, vai mudando a tua percepção de você próprio, vai mudando o teu estado geral, daqui a pouco você tá caindo duro, né? Você cai duro no chão e me parece que isso que tudo que você falou aí, envolvendo o Ludwig Fleck, o Humberto Maturana, é uma das saídas pra essa confusão do caralho que a gente tá, né? Se vai sair por algum lugar, certamente vai ser seguindo esses cabrões aí que, né? Que já enfrentaram o labirinto antes de nós, né? E conseguiram, né? Sair por algum lugar. Porque o pessoal tá nisso. E aí você veja essa guerra retórica que a gente tá vivendo no nosso país, que é uma lesão de saúde mental coletiva, né? É uma lesão, quer dizer, o nível de confusão é tão grande, os estilos de pensamento, né? Eu acho que seria legal você fazer uma análise do que nós estamos vivendo segundo a sua perspectiva, porque parece uma guerra de estilos de pensamento, né? Parece uma guerra de conflitos, né? De estilos de pensamento pseudo-científico, sei lá, científico. Aí você já não sabe mais nada, já fica uma confusão dos diabos. Porque parece que tem esse componente também, né? Tem a coisa da guerra política, de um querer dominar o outro, mas no meio disso tem uma loucura ali, uma confusão, que eles não estão conseguindo compreender alguma coisa e que isso só degringola, só degringola, só degringola, né? Então, num momento assim, essa guerra, vamos dizer assim, uma guerra epistemológica, né? Parece que tem alguma coisa... É, eu acho que não tem essa pretensão de ser epistemológica, porque, na verdade, assim, ela não tem nem fundamentos epistemológicos, né? É uma guerra... Ela tá tão rasa, né? Loucura, é. É, epistemológicos, porque a gente... E, assim, eu, sabe, na hora que eu te ouço falar isso, Victor, eu acho que, assim, o caminho, o seu caminho é um caminho que é muito legal, porque é arte, cara. Eu acho que esse lugar onde você tá, ele é um lugar que pode nos salvar, ele pode nos ajudar muito. E eu quero trazer esse exemplo que você deu aí, que eu acho que é um exemplo muito legal, cara. Porque, assim, legal, assim, na medida que o olhar que você tá tendo na construção dessa pessoa que chegou em sofrimento porque tá incorporando todo esse movimento de como é que... Como é que ela tá concebendo a realidade? Como é que a realidade tá se apresentando? Como é que ela tá construindo a sua realidade? São diferentes pessoas construindo realidades diferentes. E a realidade, ela se constrói no diálogo mesmo, na linguagem. Então, na hora que ela ouve uma coisa, ela ouve uma entrevista, ela ouve um depoimento, ela ouve uma... Ela vê um gráfico, ela tem fragmentos daquilo que... De diferentes percepções de realidade e aquilo emerge como a realidade pra ela. Então, ela fica pegando todos esses fragmentos e ela vai e faz isso. Aí, na hora que ela faz isso, ela vai... Todas as suas emoções, todas as suas percepções, elas estão integradas, intimamente integradas àquilo que ela concebeu como realidade, que são menos fragmentos do que ela ouviu de determinadas narrativas. Exatamente. Mas aí, o que acontece? Acontece é que, quando a pessoa tem a possibilidade de interagir com outras pessoas mais saudáveis, em termos... Que conseguiram achar saúde mental e que conseguiram encontrar outros caminhos, algumas brechas para viver em sociedade de forma mais amorosa, de forma mais solidária, de forma mais carinhosa e vivem essas experiências em termos de diálogo. E aí, por isso que eu vou na arte, ou seja, o quanto é que a gente tem a possibilidade de experienciar expressões genuínas, artísticas, e eu falo do teatro, do cinema, de como é que as pessoas podem reconhecer e conversar sobre outras dimensões humanas que são mais solidárias, mas que resgatam a nossa própria humanidade. E aí, nesse aspecto, isso é muito libertador para algumas pessoas que estão vivendo com esses fragmentos completamente polarizados, belicosos, guerreiros e tudo. Então, quando a gente pensa em novos modelos de aprendizagem, novos modelos educacionais, a gente tem esse deslocamento e que a gente não pode ficar concentrado apenas na tecnociência e nas evidências da tecnociência e que vão se sobrepondo em movimentos de dificuldade e sofrimento. Então, as pessoas estão pensando em um quadradinho e aí, fora, tem o problema da doença, tem o problema do aquecimento global, etc, etc, e as pessoas ficam focalizadas em determinadas referências e perdem toda a potencialidade de descobrir nos diálogos e num processo de aprendizagem mais amplo, mais complexo, mais integrado, novas formas de se emocionar, aprender a se emocionar de um outro jeito, aprender a olhar para a realidade como apenas uma forma de concepção, a de acessar outras pessoas que podem ser, trazer mais solidariedade, mais gentileza e, fundamentalmente, mais contribuições para que a gente resolva os problemas locais de forma mais consistente, mais adequada, que a gente possa viver experiências de juntinho, a gente, todo mundo, encontrar caminhos de solucionar o problema e ver que os problemas podem ser solucionados de forma compartilhada. E aí, eu saio desse lugar do sofrimento de ver um problema que é insolúvel lá fora e começo a visitar a nossa humanidade que nasceu no nosso potencial colaborativo, no nosso potencial linguagiante e a nossa capacidade de solucionar problemas de forma solidária. Quando a gente junta todos esses elementos, a gente encontra um caminho libertador demais. E aí, eu fico pensando nesse movimento que está acontecendo na sociedade, onde as pessoas só querem culpar os outros e se proteger uns dos outros. E aí, a gente não acha um caminho de viver experiências qualificadas, de solucionar de forma compartilhada nossos problemas e resgatar a nossa humanidade. E aí, quando você vive esse tipo de experiência, todas essas teorias de que o homem é o lobo do homem e que está lá no Hobbes e aquelas coisas todas, esses slogans que mostram o homem como o grande belicoso, como um egoísta por natureza, a nossa experiência humanitária de aprendizagem dialógica, fala assim, não é assim. Eu estou vivendo outras experiências e essas experiências estão aquecendo o meu coração e estão confortando o meu coração ao mesmo tempo em que eu soluciono os problemas complexos, qualificados e importantes para a sociedade e tecno-científicas. Não estou dizendo que não é para a gente resolver o problema com tecno-ciência. É que a gente precise de integrar isso com outras construções que trabalhem em emoções mais solidárias, mais profundas das nossas relações que resgatam a nossa humanidade e a nossa natureza humana, como vários estudos antropológicos têm nos dito. Como é que a gente resgata isso? É isso mesmo. É uma excelente síntese. Eu estava falando, eu estava pensando aqui em alguns temas tipo a educação médica que eu sei que você está fazendo e gestão pública, gestão de saúde pública, gestão de saúde privada que você também tem participado. Então, narra para a gente um pouco das experiências que você tem realizado nesses campos que eu acompanho através dos pacientes. Acabo que eu tenho muito paciente médico, muito paciente psicólogo, que está explodindo. Está toda epidemia de burnout, de síndrome de esgotamento profissional, que está uma loucura. então, você tem tido oportunidade de trabalhar com grupos em contextos desses, da educação médica. Conte para nós, o que você tem visto, o que você tem vivido aí na tua experiência? Vitor, isso é uma experiência que, para mim, é extremamente gratificante. Há muitos anos eu venho trabalhando com formação de profissionais no SUS com o projeto do PROAD e a gente vem encontrando diferentes profissionais e aí a gente vem ampliando muito isso e também trabalhando com formação de cursos de medicina, formação de profissionais de saúde em graduação, em pós-graduação e tudo. E aí, sabe o que eu fico pensando? Todas as vezes que a gente olha para... ou seja, que os profissionais, eles, muitas vezes, quando começam os processos, eles estão muito focalizados em algumas premissas e alguns estilos de pensamento que os distanciam profundamente do reconhecimento da sua capacidade integradora. um dos grandes problemas, eu acho, que diz respeito ao erro. Como é que as pessoas elas estão, elas têm medo do erro, vergonha do erro, dificuldade de lidar com o erro e elas oprimem o outro por causa do erro. A gente vive um conjunto de relações com o erro que é muito destrutiva. Destrutiva. Então, o que que acontece? O tabu, né? O tabu. Quando a gente começa a criar cenários, isso é muito ansiogênico, isso gera muito sofrimento, porque as pessoas elas ficam buscando a verdade, buscando um jeito certo, como se tivesse algo a ser alcançado, onisciente. Olha, algo, ah não, nós temos que buscar. E aí, como a verdade ela nunca aparece, porque os contextos são sempre diversos e aí a gente vai mudando as soluções dos problemas, as pessoas vivem ansiosas porque são cobradas e cobram umas das outras tomadas de decisão individualizadas, muito individualizadas. A gente olha para a pessoa, ah, fulano de tal não é bom profissional, tem que melhorar muito. Fulano de tal precisa de, ah, fulano de tal está enrolando, ou fulano de tal é, sabe? a gente olha profissional de forma individualizada. A gente não se acostumou a pensar os sistemas de saúde como sistemas complexos em rede. Existe um discurso muito forte do SUS como um sistema em rede, mas essa rede, ao meu ver, ela ainda está muito reificada, ela está muito estruturada no discurso e no papel. Porque na hora que as experiências de rede elas vão ser processadas, a gente ainda vive muito o sofrimento da individualização, do medo do erro e da disputa e a gente não vive genuinamente uma integração de profissionais. Então, é o seguinte, o que eu vejo? O que eu vejo quando as pessoas começam a viver efetivamente experiências de rede? Quando as pessoas começam a viver efetivamente, fundamentalmente, experiências dialógicas em que elas começam a perceber que um médico começa a perceber que numa rede de diálogos com uma enfermeira, com o porteiro da unidade, ele começa a aprender profundamente e começa a iluminar seus pontos cegos e a ver que seus pontos cegos são inúmeros. Ele começa a exercitar o próprio perdão a si mesmo, ou seja, a sua própria solidariedade. Opa, peraí, deixa eu me dizer o que acontece. Mas muitas vezes as pessoas começam a ficar muito duras com as outras porque elas não conseguem sair desse lugar da perfeição, da exigência de uma sociedade que não pode errar. E aí, o que acontece? Quando nós aprendemos que o erro é um caminho para o acerto, que é o fundamental caminho para o acerto, a gente se permite dizer que é pouco, que a gente permite a conversar sobre o erro, a falar que isso pode ser solucionado, a gente vai resolvendo os problemas. Mas quando a gente não fala sobre o erro, quando o erro fica velado, fica escondido, o erro continua acontecendo porque a gente não fala sobre ele, a gente mantém uma arrogância sobre a qual moram inúmeros problemas, a gente não fala sobre eles e aí a gente fica vivendo uma repetição de erros porque o diálogo não deixa a gente falar sobre a nossa humildade, sobre a nossa possibilidade de errar de forma compartilhada. E isso parece que a gente está sendo conivente com profissionais que erram e aí isso tem uma tradição. Mas eu acho que é justamente o contrário. Quando eu falo com o erro e a gente é solidário com o erro e fala como é que a gente pode transformar a partir do erro, isso muda tudo, isso muda profundamente. Então, acho que, assim, são tantas as possibilidades e tantos os caminhos e tantos... Eu falo assim, a experiência e o erro tratado sobre novas emoções, sobre outras perspectivas, dialógicas e construtivas são profundamente transformadoras. Eu acho que isso é uma experiência que me diz como é que a gente pode ajudar esses sistemas de saúde a se libertarem um pouco e tirar a mochila das costas. Tirar a mochila das costas. Não, você não precisa de ser aquele cara que tem que acertar e tem que falar que está certo o tempo todo, que falar que tem a verdade por um tempo todo, que não tem. Ninguém tem. Todos nós temos muito mais pontos cegos do que pontos iluminados. Genial, porque isso na educação médica, onde o médico é treinado para resolver os problemas de forma direta e ficar o tempo inteiro em cima e que não pode dizer que não sabe, não pode dizer que tem medo. Isso é revolucionário. Quer dizer, é construir a ideia de cuidado em saúde de forma coletiva, comunitária, compartilhada. Agora, você falando da questão do erro, me trouxe também uma questão muito forte para nós na nossa pesquisa, que é a questão da improvisação. Quer dizer, a improvisação, a gente vive improvisando o tempo inteiro. Não tem ensaio para viver. A gente improvisa toda hora, a todo momento, toda hora tem que mudar tudo. Aliás, esse momento é de grande improvisação. convoca a grande improvisação. E também, como a gente trabalha muito com teatro e treina atores e etc., nós começamos a ver isso, que a improvisação cênica, em cena, é o diálogo. Quem não improvisa, não dialoga. Aí eu até fiz uma frase assim, até Deus pode estar querendo te ajudar, mas se você não improvisa, ele não entra. eu estava aqui do lado falando que, cara, muda que eu vou te dar a força, entendeu? Mas você fica no programa e aí vai repetindo, dá tudo errado, aí quebra, aí perde energia e quebra. Então, essa questão no campo da pedagogia, da educação, da educação médica, é revolucionária, porque a gente não está nada preparado para improvisar, para dialogar, para abandonar o programa, reformular o programa de outra maneira. Então, isso é uma questão, como você falou, é humanizante. Isso é uma questão humanizante, uma questão de resgatar uma forma muito fundamental da nossa operação psíquica. Eu lembro muito também de Hipócrates, Hipócrates, o nosso grande fundador, fazia uma medicina maravilhosa e ele falava, na loucura, a gente exaura o diálogo e a anamnese. Só depois usa o eléboro, que é um purgativo foda que era antipsicótico. Então, até lá, o Hipócrates já sabia disso, ele já tinha drogas psicotrópicas, todas as civilizações têm drogas psicotrópicas e a gente se encantando com as nossas. Então, eu acho que isso é muito importante também no contexto da saúde mental, da saúde mental comunitária e da promoção de saúde mental. Quer dizer, isso, você trazendo essa discussão na formação dos profissionais de saúde, na formação dos serviços, na gestão que você atua, a gente atuou também aqui no Rio, tudo, eu acho que é uma grande reflexão, que é justamente como é que a gente pensa junto, como é que a gente trabalha junto, como é que a gente compõe consensos. eu tenho também visto que a questão da democracia está muito ligada com isso. Seguramente, ou seja, é um conceito central, é um conceito central, ou seja, como é que a gente pode imaginar, imaginar, num momento em que nós estamos vivendo uma crise, uma crise humanitária, uma crise social, profunda, como é que a gente pode imaginar que existem algumas pessoas que são mais capazes de tomar decisões para o coletivo. Ou seja, ou a gente começa a pensar em rede, ou a gente começa a viver experiências de rede, ou a gente começa a reconhecer o potencial sinérgico e de aprendizagem coletiva para tomadas de decisões, ou a gente vai continuar dizendo que fulano de tal é melhor, vamos começar encontrando ídolos, encontrando pessoas que aparentemente parecem que são salvadores da pátria, mas ninguém hoje num cenário complexo, num contexto complexo, é capaz de tomar as melhores de decisões. Para mim, a grande sacada e o grande potencial que qualquer pessoa hoje pode ter é a sua plasticidade em tecer redes, em integrar conexões, e fazer decisões compartilhadas bem sustentadas, não apenas entre aquela comunidade que está integrando e contextualizada num determinado processo, mas por estudos aprofundados de pessoas que vêm ao longo da história se dedicando a esse tipo de coisa e começando a encontrar referências refinadas para que as decisões sejam tomadas e solucionem problemas sociais e coletivos de forma solidária e com muita fundamentação qualificada em termos da ciência. Ou seja, a ciência é... E a gente precisa de pensar que não é aquela ciência... Hoje a coisa ficou tão problemática que a gente precisa... Quando a gente está defendendo um salto para o positivismo, um salto para aquele modelo que foi criado de uma ciência cartesiana, de uma ciência newtoniana, para que a gente possa entender os sistemas mais complexos, a gente quase tem que fazer assim... Não, gente, pelo amor de Deus, vamos voltar para Newton, mas não vamos chegar na Idade Média, não. Porque o negócio é tão dramático com esse negacionismo profundo, com esse negacionismo profundo que existe, ou seja, com concepções terraplanistas emergindo de uma forma tão arrofundadora que a gente começa a dizer que a gente precisa de uma nova ciência. E a gente precisa de uma nova ciência que é uma nova ciência que emergiu na segunda cibernética, com esse movimento da segunda cibernética que o próprio Maturana estava presente, mas que deu origem a pessoas que estão... Que é o Ilia Brigogini, que é um cara que é o prêmio Nobel da Química, que o cara traz essa ideia dos sistemas auto-organizadores. Ou seja, você tem inúmeras possibilidades. Então, você vê hoje as grandes sacadas que estão pensando o sistema terra como um sistema complexo, pensando todas as relações, integrando sistemas naturais, os sistemas sociais, e tirando essa dicotomia, mas fazendo confluências, pensando como é que a biologia pode nos ajudar a reconhecer as nossas novas formas de pensar a sociedade, de pensar a humanidade, pensando as nossas tomadas de decisão pela biologia e fazendo referências a partir da... de como é que a sociedade pode se transformar a partir daí. Então, tem tantas possibilidades que o conhecimento pode nos trazer e a gente não pode, de forma alguma, negar isso em detrimento de crenças que existem uma pessoa que vai falar alguma determinada coisa e que essa pessoa está completamente correta porque é uma pessoa que veio nos salvar, porque fulano de tal é a pessoa melhor. Ou seja, a ideia da democracia é a expressão da diversidade como a natureza nos mostra. Essa natureza que está aí, ela fala, como é que ela nos inspira? É a diversidade, é a expressão da diversidade, como é que a gente faz essa rede de diversidade. É isso que nós precisamos de aprender como sociedade e não ficar elegendo algumas pessoas que, invariavelmente, elas não vão resolver os nossos problemas se a gente não fizer isso com autonomia colaborativa, coletiva e integrada. Então, a democracia é uma palavra fundamental para esse processo como um todo. É o Galileu do Brecht, ele fala, pobre de um país que precisa de heróis. Porque é isso, a gente não tem, a gente tem que resolver de forma clara, né? E aí é muito legal também, você citou a segunda cibernética e também citou a biologia e a ecologia, né? Porque parece que nós nunca tivemos biologia, né? Parece que o que nós tivemos até agora foi química e física, né? Que está aí até agora, drogando todo mundo, está no choque. Mas uma biologia, uma concepção ecológica, temos, assim, né? Precursores, né? Eu acho que o Spinoza foi um cara que intuiu relações ecológicas e tal, o Maturana, muito importante, o Bateson, o Prigogine, como você citou. Então, é uma turma, assim, maravilhosa. E parece que é isso que está acontecendo, né? A emergência de uma biologia por todos os lados. Hoje eu peguei um Twitter que eu achei interessante, também lembro mais do que o Twitter, que é assim, né? Tudo, né? Uma coisa em cima da outra. Mas o cara falava assim, o que nós estamos vendo é o conflito entre a medicina de saúde pública e a medicina hospitalar. e eu acho que isso tem uma coisa que tem a ver com biologia. Quer dizer, a biologia e a ecologia estão para a saúde pública. Como a medicina cartesiana está para a abordagem cirúrgica hospitalar, né? Que é tudo cirurgia, não tem médico, é tudo cirurgião, né? É muito cirurgião passando por médico. Então, você veja que esse conflito aí que foi legal você narrar, ele está pipocando por todos os lados. E aí é que o Fleck ajuda a gente a entender, né? Que há um conflito de estilos de pensamento, ideologias, né? Mercados, preconceitos, né? Visões. E aí o Fleck, para mim, ele dá assim, ó, qual que é? O que nós vamos fazer agora? Diante desse tanto de estilo de pensamento. A gente vai tentar ficar mostrando o resto da vida que qual o paradigma que está certo? E aí a gente vai ficar nessa briga de paradigma aí. É isso? Qual que é o paradigma? É o meu paradigma que é o melhor ou é o seu paradigma? Qual que é o paradigma que é mais evoluído? E aí o Fleck, ele me ajuda a pensar nisso porque a gente começa a ficar lá e falar assim, como é que a gente integra estilos de pensamento? Como é que a gente toma decisões compartilhadas? Como é que a gente pensa em soluções de forma robusta e qualificada? E por vezes, eu gosto muito de uma fala do Brigodini, que a natureza faz cair por terra as nossas hipóteses mais sedutoras. E eu acho que é isso. Porque o que acontece? Como é que a gente pode imaginar que a gente, que o que está como concepção nossa é a verdade e é o jeito mais adequado? A gente tem que estar pronto, como o John Dewey sempre falou e como a Anís Teixeira trouxe isso de uma forma muito consistente. a gente tem que estar prontinho para poder mudar o pensamento o tempo todo. O Anís Teixeira falava isso de uma forma maravilhosa. Eu estou pronto para poder mudar minhas opiniões com deleite. É isso. Mas isso não significa que eu vou ser o cara que vou estar aí ao sabor dos ventos. Não. Porque a gente vive num sistema complexo, mutante. e a nossa capacidade adaptativa de nos acoplarmos a esse sistema mutante é essa capacidade que nós temos de mudar os nossos estilos de pensamento, de alterar os modos de viver, os modos de pensar. Então, assim, e aí, quando a gente começa a criar, a reificar e a criar distanciamentos, eu vou, por exemplo, num que é muito típico, ou o ambientalismo ou o agro. A minha vida inteira eu trabalhei nessas duas vertentes e aí eu fico vendo o quanto de gente que tem feito produções sustentáveis altamente qualificadas e sofisticadas no agro. Gente que está encontrando soluções maravilhosas. E aí, gente que está fazendo estudos bem interessantes e muito articulados para compreender melhor os sistemas naturais. e como é que a gente pode fazer a interconexão dessas duas dimensões que são fundamentais para a nossa vida como seres vivos no planeta. Aí, o que acontece? Acontece que lá na borda que o Fleck chama de exotérica, ou seja, no senso comum, o que acontece? Tem um monte de torcedor. Eu torço para o ambientalismo. Eu torço para o agro. Eu sou do lado do agro. Eu sou do lado do ambientalismo. Aí, assim, a gente pensa. A gente precisa de respirar. A gente precisa de biodiversidade. A gente precisa de se alimentar. Ou seja, todas essas dimensões elas se interconectam com as nossas necessidades. Só que a gente escolheu um lado. Agora, que lado que é esse? Esse lado é alimentado por quê? Ele é alimentado por uma série de conhecimentos que o Fleck chama, que estão lá na periferia que chama de exotéricos. Ele não tem a profundidade, a qualidade para que a gente tome a decisão. E as nossas decisões elas são tomadas todas na periferia da linha do conhecimento que são os conhecimentos exotéricos. Então, e não exotéricos, ou seja, que estão fazendo parte do núcleo das tomadas do conhecimento. Como é que a gente integra de uma forma mais qualificada isso? Então, esse, esse reconhecimento de que as polaridades elas são prejudiciais aos nossos caminhos e tomadas de decisão, ele precisa de nos ajudar a nos salvar como sociedade. E aí, eu falei essa polaridade, mas quantas polaridades que nós não estamos vendo aqui? Inúmeras polaridades. Claro que a gente vê absurdos de ambos os lados. Quaisquer que sejam as polaridades. Qualquer que seja. Você vê absurdos assim, coisas assim, assustadoras. Mas o negócio é não ficar olhando para elas a partir de uma perspectiva dicotômica. Bom, vamos olhar para as questões? Vamos olhar para os contextos? Como é que a gente toma decisão a partir de profundidade, qualidade, pensamento e de leitura e de ciência, de uma nova ciência complexa, interligada, transdisciplinar, articulada? O Jung fala muito sobre essa questão da cisão bipolar. Então, a gente vê nas doenças mentais, especialmente nas esquizofrenias, nas psicoses agudas, nas psicoses crônicas, esse fenômeno da cisão bipolar. As duas polaridades da psique cindem. E aí, a organização da consciência se perde e o diabo leva, e o palhaço leva, que é exatamente o que nós estamos vivendo, cisão bipolar. Nós estamos vivendo isso, o que é inédito no Brasil, pelo menos o que a gente acompanha, em nível populacional, que é psicose de massas. Nós estamos com essa cisão que fica um de um lado, o outro de outro, fica todo mundo psicótico, com ódio, com fúria, com agressão, com desejo de eliminação do outro, com desejo de extermínio, de guerra, holocausto. São forças perigosíssimas. Agora, é muito importante quando você justamente traz essa visão de que é legal do Fleck, como que integra os pensamentos, como que faz os diálogos, como que a gente é capaz de colocar as pessoas para refletir juntas, trabalharem juntas, porque é aí que a gente faz terapia também. A terapia é exatamente a mesma coisa. É você botar a pessoa para refletir sobre a sua história. O nosso trabalho que mexe muito com teatro, com dramaterapia, nós temos visto também uma dimensão do diálogo, que é uma dimensão profunda, porque eu acabei trabalhando o Macbeth lá no Shakespeare, lá em Canadá, no Canadá, em Montreal, montamos o Macbeth lá, montamos o Macbeth aqui. E o Macbeth é uma peça profundamente interessante porque tem uma coisa das bruxas. As bruxas são o componente principal daquela peça. Elas abrem, elas são o meio e elas fecham. Elas enfeitiçam o general Macbeth que pira, mata a família toda, vira rei. Então, é um negócio muito forte. E as bruxas, elas falam, tem uma fala que eu acho que é uma imagem shakespeariana do diálogo, quando a rainha das bruxas entra em cena, que é a rainha Hecate, e ela fala assim, mingle, 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 you that mingle may, que a gente traduziu para o português como mexe, 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 se misturem, se misturem, se misturem, se misturem, vocês que podem se misturar, que podem se mexer. Então, o diálogo fica parecendo que é isso, quer dizer, a nossa disponibilidade de se mover juntos, de se misturar, de trocar emoções, de entrar em contato com a nossa corporalidade. E aí a gente viu muito isso, que nessa sociedade doente que a gente está vivendo, de polaridades cegas e tal, a primeira polaridade que rompe é a polaridade entre o que você fala e o que você faz, que é um diálogo essencial. Paulo Freire falaria disso, você tem que aproximar cada vez mais o que você fala e o que você faz. E aí a gente fica travado nessa história porque você veja que todo esse aparato discursivo, as mídias, as internets, a televisão, não sei o quê, é tudo uma coisa que fala uma coisa, mas na hora da realização da política pública, da política educacional, da política de saúde, sai ao contrário, sai ao oposto do que eles falam. eles falam que vai ajudar, atrapalha, diz que vai promover a saúde, promove doença. Então, eu acho que é um bom ponto. Essa é a armadilha, essa é a armadilha. A gente está o tempo, eu fico falando, a gente tem trabalhado muito com essa ideia da complexidade, como é que a gente começa a construir sistemas complexos, a pensar em rede, a começar. Mas é tão vigorosa esse estilo de pensamento em qual nós estamos imersos que a gente vive o tempo todo. Nossa, agora eu estou fazendo algo inovador, aí eu estou falando que eu estou fazendo algo inovador e estou dentro da armadilha. A gente está o tempo todo caindo nas armadilhas, essas armadilhas, elas precisam de reconhecer e é só no diálogo que a gente vai entender. Ah, eu estou aqui achando que estou fazendo um negócio sensacional, mas eu estou resgatando todos os fundamentos daqueles problemas que geraram os problemas com os quais eu quero resolver. então é isso que a gente precisa de começar a pensar e acho que é isso que você está falando é importante. O Maslow, ele falava que o estado mais precário, mais prosaico que uma sociedade pode ter é de achar que existem só dois lados. E aí, lá atrás, na década de 60, o cara falava disso. E você trouxe uma coisa que a Clarice Lispector fala de uma forma maravilhosa, que o erro é a brecha. O erro é a brecha. Na hora que eu consigo imaginar que tem dois lugares que me sufocam, como é que eu entro pela brecha? E aí, eu descubro inúmeras possibilidades, que são as possibilidades da complexidade. E aí é que a gente sai desse lugar. Então, para mim, o conflito maior que a gente vive hoje como sociedade é achar que só existem dois lados. É um negócio tão prosaico, tão deprimente. E aí, as pessoas se munem e colocam-se entre dois lados da trincheira e começam a brigar. Eu acho que é isso que a gente precisa de começar a pensar. Como é que a gente cria contextos complexos de tomada de decisão compartilhada? Eu acho que é isso a síntese do que eu... Eu acho que é maravilhoso essa frase da Clarice. Duas imagens maravilhosas que você trouxe para a Anísio Teixeira dizendo que eu mudo todo dia, eu preciso mudar todo dia. E Clarice Lispector com o erro é a brecha. Eu acho que isso dá um resumo muito bonito do que a gente está buscando conversar, dialogar e despertar esse diálogo, despertar essa reflexão. A gente quer que as pessoas reflitam sobre isso, raciocinem, dialoguem elas próprias, dialoguem com a gente, dialoguem na sua comunidade, na sua família, na sua empresa, no seu hospital, no seu consultório. Todo canto pode, na família. Eu falei com a cliente agora, ela é, inclusive, pedagoga, assistente social. Eu falei, então a pedagogia da autonomia tem que começar com a gente. É a gente que começa e vamos fazer. E muito bom, muito bom. Quero te agradecer, agradecer essa disponibilidade maravilhosa. Você está fazendo um trabalho muito importante, trabalho de grande pertinência, de grande contemporaneidade para esse momento que nós estamos vivendo. espero que a comunicação que a gente faz aqui nesse canal do YouTube ajude a visibilizar, a divulgar e a promover essas ideias que eu acho que você fez um trabalho muito bom de 20 anos de luta, de alinhamento, de alinhar esses fantasmas todos, de alinhar essas ideias, que às vezes são ideias confusas, difíceis, mas eu acho que você está realizando uma grande obra e acho que certamente essa coisa da formação dos profissionais de saúde, a educação médica, a gestão de saúde pública, que é o que você também já está fazendo, é o caminho mesmo para a gente oferecer uma política pública que seja mais dialógica, mais humana e mais promotora de saúde, menos promotora de doença. Então, se você quiser fazer aí a sua última concluir... Eu quero agradecer o prazer, Vitor. a gente tem... Cada vez mais, eu estou muito mais... Fico admirado com a sua forma de fazer essas interconexões e de trazer isso de uma forma tão generosa para as pessoas. eu te conheci lá atrás no vídeo, olhando para você conversando com o Nelson Abbas e aí eu já falei que cara legal de estar fazendo essa generosidade de buscar um cara tão maravilhoso, tão fundamental para a sociedade hoje, que é o Nelson Abbas e compartilhando de forma tão prazerosa. E aí a gente está aqui hoje com essa conexão que eu acho que a gente precisa de ampliar essa rede. a gente precisa fundamentalmente de interconectar, de trazer mais pessoas para essa rede, desenvolver mais isso, porque eu acho que aí a gente vai achar inúmeras possibilidades de resgatar fundamentalmente a nossa humanidade. É um prazer estar aqui e tomara que isso gere frutos, porque a questão não é a ideia da transmissão, é como é que a gente cria a partir desse disparador que a gente está aqui conversando, como é que a gente cria interação, como é que a gente gera construção e como é que a gente altera as nossas tomadas de decisão de forma compartilhada. Eu acho que é essa que é a... Ah, olha, é uma síntese claríssima, Carlos, eu acho que você está aí, é muito bom, fico feliz de poder ouvir da sua pessoa nesse momento. Então, eu te agradeço, agradeço a todo mundo que está aí assistindo, que está com a gente e peço que compartilhem o vídeo, subscrevam no canal, curtam, que essa ideia é a ideia, é agora, a ideia é a hora do momento, é a hora do diálogo, é a hora da gente reafirmar toda a nossa experiência que a gente construiu para que a gente não fique nessa psicose de massas, não fica, está muito forte. Está bom, meu amigo? Muito obrigado aí, valeu, parabéns, e vamos manter contato, eu vou desligar aqui e a gente continua para falar. Muito obrigado, até mais. Até mais. Até mais. E aí E aí E aí